Uma rara e cara oportunidade para os amantes do futebol. Um lote de seis camisas utilizadas por Lionel Messi durante a campanha vitoriosa da Argentina na Copa do Mundo de 2022 será leiloada em dezembro pela Casa Sotheby's em Nova Iorque. As peças foram vestidas pelo craque argentino no primeiro tempo das partidas contra a Arábia Saudita e México na fase de grupos e também na etapa inicial dos confrontos eliminatórios diante de Austrália, Holanda, Croácia e França, adversária da grande final. Mas para conseguir levar esse verdadeiro tesouro futebolístico para casa, o interessado vai precisar coçar o bolso. A expectativa é que o lote seja arrematado por um valor superior a 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. Messi é considerado, você sabe, talvez o maior jogador da história do futebol. Ele conquistou muitos prêmios ao longo da carreira, teve muitos feitos, mas ele sempre esteve em busca do objetivo final, ser campeão mundial com a Argentina. E essas seis camisas foram utilizadas por Messi para finalmente vencer sua primeira Copa do Mundo. Se a estimativa se confirmar, o lote de camisas de Messi poderá ameaçar o recorde do objeto esportivo mais caro da história. A marca pertence a uma regata do Chicago Bulls vestida por Michael Jordan durante as finais da NBA de 1998, que foi vendida por 10 milhões e 100 mil dólares em setembro de 2022 e superou a camisa que Maradona usava quando marcou o gol de mão na Copa do Mundo de 1986, o famoso La Mano de Dios. Uma parte do valor arrecadado com as camisas de Messi será doada ao Projeto Únicas, uma iniciativa de um hospital de Barcelona especializado em doenças infantis raras. Acostumado a títulos e marcas dentro de campo, o craque argentino pode quebrar mais um recorde agora no mundo dos leilões.